Quer ver alguns alimentos exóticos, super nutritivos, saudáveis, que você pode incluir no seu dia a dia? Muita gente me questiona falando, ah, eu não consigo comer na rua alimentos frescos, eu não consigo com alimentos naturais, eu vivo na correria, eu não... Hoje eu vou te mostrar o que um nutricionista crudívoro come, alguns super alimentos muito importantes pra você prestar atenção e tentar consumir mais deles e ver quão descomplicado e fácil de comer em qualquer lugar que você esteja. Prazer! Eu sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico, e essa é a minha forma de te educar sobre saúde e nutrição, te levar a uma mensagem de vida saudável e descomplicar sua dieta, te ajudar a perder peso, recuperar saúde e se manter com uma coisa muito mais fácil, muito mais descomplicada do que é o conceito nutricional de um alimento pra cada tipo de doença, pra cada tipo de meta e por aí vai. Vamos aprender um pouquinho mais da ciência, mas se você chegou agora no canal, comece a se inscrever no canal e apertando o sininho pra receber nossas atualizações, além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like, esse vídeo e canal vai mudar a sua perspectiva de nutrição pra sempre. Muita gente me alega que tem muita dificuldade, ah, como comer na rua, o que comer, etc, etc. Bom, eu comprei caquins a dois reais, seis caquins ou sete caquins a dois reais cada bandejinha. Tem um melão aqui que eu paguei mais ou menos uns dez reais, eu gosto de melão, então me dou luxo. Hoje eu vou almoçar, tô num Airbnb, não tô em casa, então tem que comer literalmente tudo mais que na mão, assim, né? Mas eu tava passando também no Nortifruti e acabei vendo mangostão, se liga nisso, ó. Eu não sei qual é a diferença entre o mangostão e o mangostinho, pra falar a verdade, acho que são duas frutas diferentes, mas ela é muito rara aqui no Brasil e era bem cara, agora eu acho que deve estar ficando mais barata porque eu achei um quilo dela a nove reais, a dez reais, eu acho, né? Então, primeiro parâmetro, eu ainda não sei escolher mangostão, mas é bem simples. A fruta tem que estar colorida, a cor da fruta quando tá madura vai ser diferente e ela vai estar cedendo. Esse aqui, ó, tá cedendo na casca, então provavelmente tá mais maduro. Aqui tem, ó, palmito cru. Já comeu palmito cru? Sabia que dá pra comer palmito cru? Olha aqui, ó. Aqui tem, ó, castanha do Pará, mas na casca. As pessoas que já compram ela descascada, sem saber que descascada, ela passou por um processo de aquecimento, mesmo falando que ali é cru, realmente não é cru. Foi aquecida, foi torrada pra sair da casca, acima de 70 graus, com certeza. Então, tem uma perda nutricional, ela já perde água, você vê que ela é mais crocante. Ela é bem diferente da castanha mais fresca, né? É muito, muito simples. Só pra mostrar pra vocês, tem cogumelo shiitake, ó. Lavado e eu consumo na mão, assim, com o maior prazer. Cogumelo shiitake, ó. Lavado também consumo com o maior prazer. Vamos lá. Aqui, ó. Abrindo o mangostão. É a segunda ou terceira vez que eu como essa fruta, pra falar a verdade. É uma fruta asiática famosa por ser a rainha das frutas, né? Ou seja, uma das frutas mais gostosas que tem. Olha aqui o mangostão. Parece um cérebrozinho e com semente dentro, né? Ou seja, são quatro abinhas, né, da fruta. E, ó, só pela textura dela, pela cor, com molinha, tá? Eu já sei que vai tá madura. Não sei o quão gostoso vai tá, porque às vezes o mangostão é importado. Eu acho que agora já tá tendo produção brasileira. Hum... Hum... Delicioso. Aqui, ó. Você compra uma fruta exótica. Tudo bem, eu paguei em todas essas frutas R$8. Quanto que uma pessoa gasta no almoço usual e no comer num restaurante? 40, 50? Num buffet aquilo? Pra comer... 400 gramas, 500 gramas, entende? E isso aqui é vida. Hum... Deliciosa. Palmito, vocês já me viram comer. Mas vamos falar também um pouco das propriedades nutricionais. O mangostão, como toda fruta, é riquíssima em vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes e fibra e água. As vitaminas e minerais auxiliam, na verdade, o sistema imunológico, auxiliam a redução de pressão arterial, porque são ricas em potássio e pobres em sódio. Auxilia o funcionamento do sistema gastrointestinal, o controle glicêmico, a barreira hematoencefálica, a barreira entre o cérebro e o sangue, a barreira gastrointestinal. Vai ter auxílios até mesmo em proteção anti-câncer, pó das fibras, entre inúmeros outros fatores. As xantonas do mangostão têm atividade anti-inflamatória, atividade anti-inflamatória e antimicrobiana. Uma das principais causas de doença na atualidade é a inflamação e ele tem um fitonutriente que é anti-inflamatório. E antimicrobiana, ou seja, literalmente te protege de micro-organismos, tendo efeitos também em doenças neurodegenerativas e até mesmo câncer. E uma das coisas interessantes nas frutas e vegetais é que são ricas em antioxidantes. Antioxidantes, uma das causas do envelhecimento e problemas até mesmo de pele é, na verdade, o estresse oxidativo. Ou seja, o desequilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes. Então, frutos são ricas em antioxidantes que auxiliam a inibição desse envelhecimento, uma das principais teorias do porquê a gente envelhece. O palmito, uma das coisas boas dele é que ele é baixíssimo em calorias, rico em fibra, vitamina, mineral, similar à fruta. Uma boa quantidade de potássio, rico em zinco, que é um mineral importante para a sua saúde reprodutiva, para os seus músculos, para o funcionamento do seu sistema imune. Então, ele vai bem com salgado, com doce, ou seja, com fruta, com vegetais na salada, para fazer molho. E as pessoas só conhecem, geralmente, o palmito em conserva. E tem risco, sim, se for caseiro, mal feito, etc., de toxinas botulínicas. Enquanto o palmito fresco, eu nunca vi dado sobre tendo risco. E, obviamente, o em conserva é sempre cozido, leva sal, conservante, por aí vai. Isso aqui é fresquinho, como o céu da árvore. Aqui também tem um pote de lentilha germinada, lentilha rosa. E aqui, você pode comer por si só. Isso aqui vai ser uma parte da janta. O grão, literalmente, cru, só hidratado por 8 horas. Já é consumível, já é gostoso. A lentilha é uma leguminosa, ou seja, a melhor forma de substituir a proteína animal. Riquíssima em proteína, na verdade, às vezes, maior quantidade de proteína do que alguns cortes de proteína animal. E super, 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 super saudável. E, por último, vamos dar uma olhada na castanha do Pará. Uma das coisas que eu sei que está boa é porque está na época, né? Agora, entrada de fevereiro, março, quando começa a seguir para o outono, as castanhas começam a entrar na época. E ela está grande. Isso é um excelente parâmetro de escolha da castanha do Pará. Geralmente, as maiores são mais gostosas. A gente pega um prato, um quebrador de castanha. Eu faço isso no dente, mas eu não recomendo. Quebrou a castanha. Está prontíssima para o consumo. Soltou ela da casca. Bom, todo mundo sabe que a castanha do Pará é rica em selênio, mas é rica em muitas outras vitaminas, minerais. Uma boa fonte de proteína. Uma boa fonte de calorias para levar à saciedade. Fibras. Olha como ela é branquinha por dentro. Ela é completamente diferente da castanha do Pará, que você está acostumado no comércio, que é levemente torrada para sair da casca, então ela é crocante, ela tem um amarelo claro ao invés de branca por dentro. E essa aqui, quando é muito fresca, ela até solta leite branco, né? Bom, muita gente me pergunta o que comer na rua. Me pergunta várias coisas do gênero. É muito simples. Você compra os alimentos que dá para comer cru, que estejam maduros, no hortifruti, e que obviamente se você quiser economizar os mais baratos, por exemplo, eu comprei bastante caqui porque está entrando na época do caqui. Ele ainda não está muito na época e eu comprei algumas bananas e qualquer coisa para amassar eles com banana. Eu amo caqui com banana amassado. Mas também me deu o luxo de comprar algumas coisas diferentes. Isso aqui, 8 reais de castanha, né? Uns 700 gramas. Mas no final das contas, é, ela está fresquinha. Você não vai comer mais do que mais 5, 6 castanhas. A recomendação usual é de 2 castanhas ao dia. Eu realmente, para mim, eu como mais, mas eu não faço isso como recomendação, porque eu não tenho dado clínico. O palmito foi 6,300 gramas. Também é um luxo que eu nunca me dou, porque também lá em Saquarema nem tem palmito, né? É muito raro de achar palmito fresco, infelizmente. Nesse mundo, a gente acha comida inicializada em qualquer lugar, pedaços de animais mortos, proteína animal congelada em qualquer lugar, mas a gente não acha comida fresca, né? Infelizmente. E aí, ou seja, eu entrei no primeiro hortifrute, comprei uma variedade de frutos e vegetais que eu gosto, e que eu sei que podem ser comidos assim na mão, com prazer, que estão maduros. Vou fazer meu almoço. Comer um pouco de caqui, talvez um pouco de melão, né? Um mangostão, um pouco de palmito, ervilha, lentilha, os cogumelos. E tá aí, tá pronto. O que você quer mais? A questão, obviamente, é a quantidade. Como são alimentos crus e poucos densos caloricamente falando, eu como grandes quantidades. Simples. Me pedem bastante por um vídeo do que comer, como comer, o que eu como, o que eu não como. Então tá aí. Olha aí, ó. Frutas raras, alimentos diferentes numa dieta crua, não só a fruta, né? Porque todo mundo acha que eu só como fruta, fruta, fruta. E não é tão verdade assim. Óbvio, eu como mais fruta do que qualquer outra coisa. Mas você come uma pessoa normal, um vegano normal. Ele come mais carboidrato que qualquer outra coisa. Ou seja, batata, arroz e feijão. Então, mas eu ainda como muitos, praticamente todos os tipos de alimentos crus. Só que, obviamente, bom, vocês podem ver os outros vídeos no canal que eu vou falando sobre batata, sobre grãos, etc. Mas gostaram da dica? Dos nutrientes desses alimentos raros e de como consumi-los? Então, posta aqui embaixo, comenta que tipo de vídeo você quer ver. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer ver mais dele. Deixa eu saber tudo o que você está pensando. Suas dificuldades para levar uma dieta mais natural. E compartilha, comenta, dá um like. Porque isso vai estar ajudando muitas pessoas a saberem de é só comer comida como vem da horta, entende? Isso que é saúde. Aqui, ó, estão os nutrientes das plantas. Quando você queima ele, quando você industrializa ele, você está perdendo muita coisa. Aqui, ó. Quer melhor que isso? Se inscreve no canal e aperta o sininho para receber nossas atualizações. E se você quer minha ajuda como nutricionista clínico para montar sua dieta, para te auxiliar em algum problema que você esteja tendo, fica ligado nos nossos sete livros já publicados, meu atendimento nutricional online, nossos cursos de culinária online, que são imperdíveis e vão mudar a sua forma de cozinhar. E nossos retiros, sempre janeiro e julho, passar cinco dias comigo aprendendo a cruzinhar. Muita, mas muita saúde frugal. Doutor Edu Coraça. Um bom almoço natural, com a mão. E até a próxima. Um bom almoço natural, com a mão. 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 E aí